Segunda maior economia do estado, terceira maior cidade da Bahia e quarta do interior do Nordeste, Vitória da Conquista. Também conhecida como a Joia do Sertão Baiano, é uma cidade de povo forte e hospitaleiro. O outono e o inverno são marcados pelo friozinho gostoso e fazem de conquista a Suíça Baiana. Uma cidade aconchegante e maravilhosa de se viver. Parabéns Vitória da Conquista pelos seus 178 anos. Uma homenagem da TV Sudoeste.